Quando foi anunciado a atualização de trade aqui no Carder Ship Tycoon, a maior preocupação dos players é se iria ter golpe ou não. Se iria ter como as pessoas enganar os outros jogadores para realmente pegar os carros deles. Nesse vídeo vou falar sobre isso e vou dar algumas dicas para você não ser enganado de jeito nenhum aqui no jogo. Lembrando que é um recurso novo aqui no Carder Ship Tycoon, apenas a primeira atualização de trade, com certeza isso vai ser mudado e vai ser melhorado cada vez mais. Mas confesso que eu estava assustado quando foi anunciado, mas por enquanto não estou achando uma experiência ruim. Então já comenta aí o que você está achando sobre trade de carros, você está curtindo ou não? Você acha realmente que estragou o jogo? Então enquanto eu acelero aqui e vou ali no posto colocar uma gasosa na minha Bugatti Bolide, já deixa aquele likezão bem caprichado, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e vamos se ajudar. Quero ver todo mundo participando do vídeo e dando dicas aí, mano, para ninguém ser enganado aqui no jogo. Os scammers não tem vez aqui não. Então deixa eu estar vindo aqui, ó. Já vou dar a primeira dica para vocês sobre isso. Então a primeira dica, pessoal, como é um recurso muito novo, mano, está apenas no início, por enquanto está dando certo na minha opinião. Cara, eu sugiro você fazer trade com as pessoas que você conhece primeiro. Com amigos, com colega, que você já está acostumado a jogar. Até porque, se você não tiver ligado como que funciona realmente o trade de carros e apertar algum botão errado ali, mano, e acabar trocando com algum desconhecido, mano, já era. O cara vai sumir e você nunca mais vai ter o seu carro de volta. Imagina se sem querer você coloca a Bolide na negociação, a pessoa aceitou, já era, não vai te devolver nunca mais. Então sempre é bom no começo você entender como que funciona e estar fazendo o trade com as pessoas mais próximas. Comente se você já cometeu algum erro sobre isso ou ainda não. Galerinha, parece bobeira, mas realmente não é. Já vi relatos aí de vocês comentando que não conhecia ainda o trade de carros e acabou colocando aí carro que não devia. E aí perdeu pra sempre. Então se atente aí, mano. Com quem você vai trocar, beleza? Então primeira dica mais que importante pra vocês. A segunda dica, galerinha, é o seguinte. Só terminar aqui, ó. Pronto! Você, no primeiro momento, não trocar carros limitados. Sim, tem muitos carros aqui no cardeiro Chip Tycoon que são limitados e tem um motivo pra isso, né, mano? E por mais que essa atualização chegou e de certa forma até perca o valor alguns dos carros limitados, mas não é totalmente assim. Por exemplo, tem carros limitados aqui, cara, que eu não sei se eu trocaria algum dia. Porque vai ser muito difícil eu pegar de volta. E se eu pegar, mano, eu ia ter que gastar, tipo, muito tokens aí. Então os carros limitados realmente são muito importantes aqui no jogo, a não ser que você tenha duplicado. Aí você pode trocar, por exemplo, essa Ferrari e tudo mais. Se você tiver duplicado, aí é suave, né? Tem carros de temporada também e tudo mais. Por exemplo, ó, essa fórmula 2008, tenho duas aqui, são carros de temporada. Uma eu poderia trocar ou vender tranquilamente. Então carros limitados são bem importantes e fica de olho em qual você vai trocar. Um exemplo que você pode fazer aí pra conseguir um carro que você não tem ainda é você aproveitar os carros limitados que estão, tipo, atualmente. Como essa McLaren aqui, ó. Eu, por exemplo, tenho duas dela. Quem quiser um de presente é só mandar um salve aqui, ó. Essa McLaren aqui que eu sou, se não me engano, 6 milhões. Então, pessoal, uma coisa bem legal que eu achei também é que agora você pode ter duplicadas aí dos carros. Isso é bem legal, mano. Aí um você pode deixar aí e o outro você pode negociar se você quiser. Ou se não, vai juntando um monte de carro aí do mesmo modelo. Pronto, top demais. Só fechar aqui, ó. E partiu pra mais uma dica. Só que dessa vez tenho que vir aqui, ó, no servidor específico de trade. É aqui onde tudo acontece. Então, já cheguei aqui, ó. E uma outra dica pra você ficar esperto aí, pra não ser enganado, é você ficar de olho nos preços dos carros. Tem bancada aqui, ó. Olha isso, mano. Que monte. Se liga, pessoal. Falando em duplicada, olha aqui. O cara tem simplesmente um monte de cópia do Apollo versão Halloween. Cara, maneiro demais. Então, realmente, você pode ter aí muitos, mas muitos carros de verdade. Cê é louco? Então, fica de olho no valor dos carros. Os limitados tendem a ser mais caros. E aí, com total razão. Ó, por exemplo, olha os preços dos carros aqui. Olha isso. Então, pra você que quer vender principalmente, você tem que ter, mano, uma noção aí de qual valor colocar. Pra você conseguir vender os carros, né? Olha essa loja aqui, ó. Tem o Zenvo 50k aqui, ó. Se eu tivesse... Mano, tá caro. Tá. Mas eu acho que eu compraria. Até porque custa bastante Robux. Então, fica de olho aí. Ó, aqui, por exemplo, não tem como comprar, mano. Aqui ele colocou realmente pra não vender. Ó, aqui, por exemplo, ó. Dois carros do Batman. Tem duas McLaren também. Enfim. O pessoal aqui, ó. O preço até que tá ok dessa loja aqui também. Então, comenta o que você tá achando. E qual carro que você quer muito comprar. Ou trocar. Aqui no cardirinho Chip Tycoon. Qual que você tá perseguindo aí, mano? E um salve aqui, galerinha. Para os inscritos do canal, ó. Tem gente até chorando aqui. Então, salve pra todo mundo. E me segue no Roblox aí. Pra você poder aparecer nos vídeos, beleza? Tô sempre por aqui, ó. Esse servidor de trade. Principalmente agora, curtindo a nova atualização. Então, continuando aí. Pra mais dicas pra vocês. A última, na verdade. É você também não colocar, mano. Seus carros muito baratos. Sim, é isso mesmo. Não faz uma loja e coloca preço muito barato também. Que você pode se arrepender depois. A não ser que você tenha carros duplicados. Aí fica mais de boa, né? Ou se você quer fazer alguma ação aí. E presentear a rapaziada. Por exemplo, eu tô pensando em fazer um vídeo com a barraca de carros mais barata do cardeiro chip taiko. Então, fique esperto que você pode pegar uns carros aí praticamente de graça muito em breve. Então, pessoal. Por enquanto, essas são as minhas dicas pra vocês. Comentem também algumas dicas pra geral ficar ligado e não ser enganado de jeito nenhum aqui no servidor. Beleza? Então, deixa o likezão. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho. E bora curtir da melhor maneira possível essa atualização de trade aqui no cardeiro chip taiko. Bora curtir. Bora comprar carros aqui que a gente ainda não tem. E vender os que a gente não usa, né? Tamo junto, hein? Fui! Vou montar minha loja aqui agora, mano. Cadê um espacinho aqui? Tá lotado! Opa, tem aqui, ó. Então, bora montar essa loja. Só vim!